Oi galerinha, estamos aqui para mais um vídeo de gameplay Esse vídeo vai ser curto Eu sei que o vídeo anterior foi curto Esse também não é legal Mas esse daqui só é um aviso O outro canal que eu disse que não estava ativo Agora está ativo O vídeo já foi postado Eu vou deixar o nome do canal aí na descrição Porque eu não sei como colocar o link na descrição Quem souber, coloca aí nos comentários O nome do canal é Gameplay Eu vou colocar tudo detalhado na descrição Menos o link, porque eu não sei colocar Beleza? Tchau, até a próxima